Nos desenhos está exposto o que as crianças entendem sobre as doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Todos foram feitos por alunos da rede municipal com idade entre 9 e 10 anos. O projeto foi desenvolvido pela Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde. E o objetivo é conscientizar os pequenos sobre os riscos dessas doenças. Esse projeto Arte em Defesa da Vida já é a quarta edição. Em anos anteriores foi feito concurso de paródias, também teve concurso de cartazes. Mas esse ano o diferencial é a exposição e votação pública, para a gente garantir um processo democrático, também para o empoderamento das crianças que produziram os cartazes. São crianças de quarto e quinto ano das escolas municipais de Jatai. Qual é o objetivo desse projeto? Bom, o objetivo é mostrar a consciência infantil em relação aos cuidados que a gente deve ter em combate ao Aedes aegypti, né? Que é causador de quatro doenças, né? Que tem assolado, né? Não só a nossa cidade, o mundo. E para que essas crianças possam crescer já com essa consciência ambiental, né? De cuidados, né? Para se evitar doenças. O diferencial do projeto nesse ano é que a população pode ajudar a escolher os melhores desenhos. É através de uma votação onde as pessoas registram o voto e depositam nessa urna. Foi escolhido para essa votação o Jatai Shopping, pois é um local de grande fluxo de pessoas. O objetivo é para as crianças, para as crianças sentirem empoderadas, né? Para os cartazes estarem expostos num lugar público e para garantir que todo mundo participe desse processo, né? Da escolha, né? E para que não fique uma coisa só, assim, entre nós, né? Que seja bastante democrático. Como que é feita essa votação? Então, a pessoa vem, aprecia um dos cartazes, né? De acordo com os critérios próprios dela e tem uma cédula própria e ela marca o cartaz, o número do cartaz que ela gostou mais. Muitas pessoas que passaram pela exposição registraram o voto e aprovaram essa ação da vigilância. Eu achei muito interessante porque, assim, tem que agir, tem que começar. E começando com as crianças, quer dizer, começando não, é uma atividade que já está há muito tempo avisando, alertando as pessoas. E parece que tem alguns que ainda não se conscientizaram. Então, eu acredito que conscientizando as crianças, eles têm essa naturalidade, eu acho que vai enriquecer e vai fortalecer essa ação. E você já votou no seu desenho preferido. Por que você escolheu ele? Eu achei interessante, uma coisa menos óbvia do que tem sido falado até agora. Então, eu achei interessante. Ah, eu achei bem interessante o desenho que eu vi ali, né? E a frase é o fim da picada por um mosquito, né? Então, eu achei bem legal. O que você está achando dessa ação aqui em estar trazendo esses desenhos aqui para o Jatai Shopping? Ah, eu achei bem legal porque a gente tem que estar incentivando e ensinando, né? As crianças. E esse projeto deles estar concorrendo a algum prêmio, incentiva bastante eles. Os melhores desenhos serão premiados com objetos que a criançada adora. Então, dentre esses que estão aqui, são 11 cartazes, 10 mais votados vão para a etapa final, que vai ocorrer no dia 21 de novembro. E provavelmente, assim, a gente já tem um local próprio e vai ter outra avaliação lá, que vai ter um critério próprio dentro do edital do concurso. E vão concorrer a prêmios, bons prêmios. Primeiro lugar, um celular de última geração. Segundo lugar, uma bicicleta. Terceiro lugar, um tablet. E medalhas também.